A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 2 versículos 1 a 14 Aconteceu que naqueles dias César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de toda a terra. Esse primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam registrar-se em cada um em sua terra natal. Por ser da família e descendência de Davi, José subiu da cidade de Nazaré na Galileia até a cidade de Davi chamada Belém na Judéia para registrar-se com Maria sua esposa que estava grávida. Enquanto estavam em Belém completaram-se os dias para o parto e Maria deu à luz o seu filho primogênito. Ela o enfaixou, colocou-o na manjedoura pois não havia lugar para eles na hospedaria. Naquela região havia pastores que passavam a noite nos campos tomando conta do seu rebanho. O anjo do Senhor apareceu aos pastores, a glória do Senhor os envolveu em luz e eles ficaram com muito medo. O anjo porém disse aos pastores, não tenhais medo. Eu vos aruncio uma grande alegria que o será para todo o povo. Hoje na cidade de Davi nasceu para nós um Salvador que é o Cristo Senhor. Isto vos servirá de sinal. Encontrareis um recém-nascido envolvido em faixas e deitado numa manjedoura. E de repente juntou-se ao anjo uma multidão da coorte celeste. Cantavam louvores a Deus dizendo, glória a Deus no mais alto dos céus e paz na terra aos homens por ele amados. Caríssimo irmão, caríssima irmã, hoje é dia de Natal. Natal de nosso Senhor Jesus Cristo. O amor de Deus chegou a este ponto. Veio assumir uma carne como a nossa, veio participar da nossa vida. Nasceu criança no seio de uma família, gerado por obra do Espírito Santo, como sabemos pelo Evangelho da Anunciação. E naquelas circunstâncias que nos são tão queridas. José que vai a Belém para o recenseamento. Não havia lugar em nenhuma hospedaria para aqueles dois. Chega o momento do parto. Maria dá à luz aquela criança. O nome é Jesus. Nós sabemos. Alguns dias depois ele vai ser circuncidado e vai ganhar o nome próprio. Nome que tinha sido anunciado pelo anjo. Esses fatos são muito conhecidos por nós. E o que deve estar dentro do nosso coração no dia de hoje? O aniversário de nosso Senhor Jesus Cristo. Nos leva a dizer uns para os outros Feliz Natal. O Natal de nosso Senhor Jesus Cristo nos leva a abrir o coração para que Cristo nasça outra vez em nossos corações. O nascimento de Jesus em nossos corações nos proporciona também a abertura do coração para que nós compartilhemos com os outros a grande alegria e assim sejamos como aqueles pastores que tendo visitado a criança que estava no colo da mãe e José ao lado, saíram contando para os outros e espalharam a belíssima novidade. Um santo Natal para você e para a sua família. A bênção de Deus cubra a vida e os corações de todos. Hoje seja um dia de grande alegria e reconhecimento pelo imenso amor que Deus tem por nós. Palavra de vida eterna. 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 Palavra de vida eterna.